Fala galera do Descomplicando a Música! Na aula de hoje a gente vai introduzir o assunto de harmonia funcional. Esse é um assunto bem importante no estudo da música tonal. É um assunto bem legal de estudar porque a música é feita de sensações, de emoções que ela passa para o ouvinte. E o estudo da harmonia funcional é justamente sobre isso. A gente vai aprender como identificar as sensações que as notas, os acordes produzem para o ouvinte e a partir disso a gente vai poder fazer a nossa tomada de decisão. A gente vai poder decidir que acorde, que nota usar em cada contexto dependendo de que sensação que a gente quer provocar para o ouvinte. Então a primeira coisa que a gente tem que entender nesse início do assunto de harmonia funcional são as funções harmônicas. Tem três funções harmônicas principais que a gente vai estudar que são as funções tônica, subdominante e dominante. O que são essas funções? A função tônica é uma função que provoca uma sensação de estabilidade, de tranquilidade, de paz, de harmonia, resolução. Então se eu estou ouvindo um acorde, uma nota que tem a função tônica, então é porque essa nota, esse acorde não está passando uma sensação de tranquilidade, de paz. Já a função dominante é uma função que é o contrário, é uma função que gera instabilidade, gera tensão, angústia. É uma função que deixa a gente numa situação de instabilidade que parece que precisa resolver, parece que precisa sair desse estado instável. E a função subdominante, ela não tem toda a instabilidade da função dominante, ela não é tensa como a função dominante, mas também não é tranquila e harmoniosa, pacífica, como a função tônica. Então ela está no meio do caminho entre as duas, ela serve como intermediário. Então se eu estou tocando um acorde, por exemplo, de uma função subdominante, a sensação que isso vai provocar é que teve algum movimento na música. Vamos imaginar que eu estava num acorde tônico, de tranquilidade, de repouso, estático, daqui a pouco eu toco um acorde subdominante, parece que alguma coisa vai acontecer. Provoquei uma sensação de movimentação, parece que eu vou ir para algum lugar, já não estou mais tão tranquilo. Aí geralmente esse acorde subdominante acaba preparando a entrada do acorde dominante, que é onde a tensão chega, aí chega aquela tensão, aquele momento de instabilidade, que precisa se resolver, que acaba se resolvendo na tônica, que é justamente a função de resolução, de tranquilidade. Então essa sequência subdominante, dominante, tônica, é um clichê harmônico, é uma cadência muito comum e a gente vai estudar isso bem mais a fundo depois em outros vídeos quando a gente for trabalhar as cadências, a gente vai trabalhar quais notas a gente pode usar para caracterizar diferentes tipos de cadência, mas hoje a gente vai se focar mais aqui nas funções mesmo. Então, na prática, como é que eu sei quais acordes que são de cada função? Vamos primeiro ver o campo harmônico maior aqui, no caso o campo harmônico de Dó maior. No campo harmônico de Dó maior, o acorde de Dó tem a função tônica, o primeiro grau então, se eu fosse estar aparecendo na tela aí para vocês todos os acordes do campo harmônico maior e caso tu não conheça os acordes, mas onde é que surgiu esses acordes, que história é essa de campo harmônico? Então é preciso ver o outro vídeo aqui que a gente colocou, um vídeo já bem antigo, que explica ali de onde que surgem os campos harmônicos, né? Também tem vídeos aqui no canal que explicam as escalas musicais, como é que as escalas geram campos harmônicos, então é importante conhecer isso antes de chegar nesse assunto aqui de funções harmônicas, tá? Mas então, se tu já tem uma noção do que é um campo harmônico, então aqui tu sabe que o campo harmônico de Dó maior, usando tétunes, né? Tem esses acordes aí que estão aparecendo na tela. Eu vou colocar aqui em cima dos acordes uma anotação dos graus, né? O primeiro, o segundo, o terceiro grau de cada um dos graus do campo harmônico maior, porque a gente vai usar esses graus como referência, tá? Para ter um conceito mais genérico. Então, assim, o primeiro grau do campo harmônico maior, tá? Ele tem a função tônica. Então, significa que se eu estou no tom de Dó maior e estou tocando um acorde de Dó, então quer dizer que esse Dó vai passar essa sensação de tranquilidade, de paz, tá? Ele vai ser a função tônica. Já o acorde Sol com sétima, né? O Sol com sétima menor, ele vai ser o acorde dominante. É ele que vai passar a sensação de instabilidade, de tensão, né? E o acorde de Fá maior, ele vai passar a sensação de subdominante, aquele meio do caminho ali, né? Que não vai ter toda a tranquilidade da função tônica, mas também não vai ter toda aquela tensão da função dominante. Então, vamos ouvir aqui primeiro cada um desses acordes para te sentir na prática como é que isso funciona, tá? Bom, então se eu toco o Dó aqui, né? O Dó, ele tem essa sensação de tranquilidade, de paz, né? Já a função subdominante, né? Que seria o Fá nesse caso, já não é mais tão tranquila como o Dó, né? Ele já tem uma sensação, assim, de sair daquela harmonia, daquela passe que o Dó estava dando, ele já deu uma certa movimentação, né? E já, por outro lado, a função dominante, né? Que aqui seria o Sol com sétima, já é um pouco mais instável, né? Não é legal ouvir por muito tempo esse acorde aqui. Imagina esse acorde tocado repetidamente. Martelando, assim, ele tem uma sensação, assim, um pouco instável. Parece que precisa resolver, parece que precisa sair desse conflito. Aí, quando cai no Dó de novo, opa, resolveu, né? Então, essas são as sensações que esses acordes provocam na prática, né? Bom, agora que a gente pode ouvir, então, na prática, como é a sensação de cada uma dessas funções, né? O que esses acordes provocam, a gente pode começar a imaginar o quanto que você pode ser trabalhado na prática em músicas, em trilhas sonoras, né? Imagina que se eu quero fazer um comercial, por exemplo, pra vender um produto, que eu quero passar uma sensação, assim, de confiança, de tranquilidade, eu vou usar uma música de fundo tranquila, que esteja, basicamente, girando ali em torno da função tônica, né? Agora, se eu quero gerar uma sensação de instabilidade, né? O que é muito comum nos filmes de suspense, de decor, ou no filme de ação, a gente tá assistindo lá um filme de ação, aí o cara tá correndo, por exemplo, aí começa aquela música de fundo ali, começa com uma parte subdominante, preparar a situação, daqui a pouco começa a vir uma parte dominante, a gente tem que ter personalização na música, tá de olho na cena ali, mas no fundo, tá rolando ali uma parte dominante, martelando bastante, aí todo mundo fica na cadeira, assim, né? Angustiado, ah, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Aí daqui a pouco surge um monstro, surge alguma coisa ali, né? Que dá aquele clímax todo. Então essa preparação, esse sentimento, né? De angústia, nada mais é do que um acorde dominante ali, que fica martelando no fundo, né? Aqui, no caso, eu mostrei o acorde sol com sétima, né? Sétima menor. Um acorde com sétima menor, ele, mesmo que tu não esteja observado, assim, vamos imaginar que tem uma música rolando, aí tu viu uma cifra, assim, que tem um acorde com sétima menor, um acorde maior com sétima menor. Olhando pra ele, logo de cara, tu já pode ver que esse acorde vai ter essa sensação de instabilidade. Mesmo que tu não tenha observado ainda, conseguindo deduzir qual é a tonalidade da música, né? Qual é o tom da música, olhando esse acorde, tu já pode imaginar que ele vai ter essa característica de tensão, porque um acorde maior com sétima menor, ele tem uma coisa dentro dele que se chama o trítono, né? E outro vídeo, depois, eu vou explicar com bem mais detalhes o que é o trítono, como é que o trítono caminha, se resolve, etc. Mas agora, assim, só pra tu saber, né? Sempre que um acorde maior com sétima menor, ele vai carregar dentro de si essa sensação tensa por ter um trítono nele. Tá, mas e os outros acordes do campo harmônico maior, né? Aqui a gente viu só três acordes, um acorde tônico, um subdominante e um dominante, mas eu tenho vários acordes no campo harmônico maior. Como é que eu classifico os outros? Vou botar aqui de novo na tela os acordes do campo harmônico maior pra definir a função de cada um, tá? Então, no caso, a função tônica, ela pode ser expressada além do primeiro grau, né? Ela também pode ser expressada pelo sexto grau, tá? Que é, no caso, aqui de dó maior é o lá menor, e também pelo terceiro grau, que nesse caso aqui é o mi menor, tá? Então são esses três acordes que podem ser usados pra dar essa sensação de função tônica. A sensação subdominante, além do quarto grau, pode ser usada também pelo segundo grau. Nesse caso aqui de dó maior é o ré menor, né? E a função dominante pode ser usada pelo quinto grau e pelo sétimo grau, né? Que são os acordes de sol com o sétimo aqui e o si meio diminuto, né? Que é o si menor com o sétimo e quinta bemol. Também pode ser chamado de meio diminuto, tá? O acorde de mi menor com o sétimo, que no caso é o terceiro grau, alguns teóricos também dizem que ele pode ser usado como função dominante também. Além de ser usado como função tônica, ele também pode ser substituído, ele servir como o substituto da função dominante. Vocês já vão entender o porquê disso, logo em seguida eu vou explicar o conceito de acorde relativo e antirrelativo e daí vocês vão entender o porquê que alguns teóricos defendem isso. Mas no primeiro momento, agora, que a gente já definiu quais acordes fazem parte de cada função, a gente pode chegar numa segunda definição que é não só dizer se ele é tônico, subdominante ou dominante, mas também dizer a qualidade da função, se ela é forte ou se ela é fraca. Então, como é que funciona isso? No caso da função tônica, o primeiro grau ele é considerado a função forte. Então, a função forte da tônica vai ser o primeiro grau. O que significa isso? Quer dizer que o acorde que mais passa essa característica de tônica, tudo isso que a gente falou aqui de estabilidade, conclusão e tudo mais, vai ser o acorde do primeiro grau. Ele vai ser o carro-chefe. Se eu estou falando de função tônica, a primeira coisa que eu posso imaginar é o carro-chefe da função tônica é o primeiro grau. Ele é a função forte. Já o sexto grau e o terceiro grau, que são também os substitutos, se eu quero usar a função tônica, mas eu não quero usar a função forte. Eu quero usar um substituto que também vai dar uma sensação tônica, mas não tão forte como o primeiro grau. Então, os substitutos vão ser a função fraca. Eu posso chamar o sexto grau de função fraca e o terceiro grau de função fraca. Alguns teóricos gostam de usar dar mais uma hierarquia nas classificações, mais uma categorização que é a função meio forte. Então, no caso aqui, alguns gostam de chamar o sexto grau de função meio forte. Então, eu tenho a forte, que é o primeiro, o sexto é o meio forte e o terceiro é o fraco. Já outros não. Outros dizem que não tem esse negócio de meio forte. É forte ou é fraco? Se não é forte é porque é fraco. Eu, particularmente, gosto da definição de meio forte, porque eu acho que ela traz mais uma hierarquia que a gente pode pensar em forte, tem aquela que não é tanto, é o meio e tem o fraco. Mas, assim, existem muitas controvérsias aí. Chega um ponto no mundo da teoria musical em que cada autor, cada teórico, estudioso, vai começar a puxar para um lado, trazer definições um pouco assim, trazer discussões, isso faz parte mesmo, porque a música, como ela provoca sensações, emoções, vai haver discussões sobre esses assuntos, mas isso é perfeitamente normal. Então, no caso da função subdominante, o quarto grau vai ser a função forte, da subdominante, e o segundo grau vai ser a função fraca, ou meio forte. Alguns teóricos vão dizer que o segundo grau é meio forte. E a função dominante, o quinto grau é a função forte, o sétimo grau é a função meio forte ou fraca, dependendo da tua classificação aí, tá? E no caso, se tu quer considerar o terceiro grau como dominante, aí ele vai ser fraco. Ninguém vai dizer que ele vai ser meio forte, ele vai ser fraco mesmo. Então ele pode ser, o terceiro grau, ele pode ser fraco da dominante ou fraco da tônica, muito mais usado como fraco da tônica. Então, beleza, é importante que tu coloque isso numa tabelinha para ti, bem separado, quais são os acordes com a função tônica, a função subdominante, a função dominante, porque daqui a pouco eu vou explicar como é que tu vai poder fazer o conceito de substituições, tu vai trocar um acorde pelo outro e vai manter a mesma sensação na música. Então é importante ter bem definido assim, memorizar quais são os acordes da função dominante, quais são os acordes da função subdominante, quais são os acordes da função tônica. agora para entender de onde é que surgiu essa definição de quais acordes vão ser tônicos, quais acordes vão ser subdominantes, quais vão ser dominantes, é importante que a gente conheça o conceito de acorde relativo e de acorde antirrelativo. Então o que é isso? O acorde relativo, se a gente pensar lá na escala relativa, inclusive já tem um vídeo aqui que eu expliquei isso, na escala relativa, ela vai ser o sexto grau em relação à tônica. Isso se eu pensar o sexto grau a frente, mas se eu pensar para trás, considerando um acorde maior, vamos imaginar que eu estou no acorde de dó maior, se eu estou com um acorde de dó maior, dó com sétima maior, e eu quero saber qual é o acorde relativo dele, eu posso pensar dois graus para trás. Então, o que são os dois graus? Se eu estou pensando no campo harmônico de dó maior, com todos os acorde, dó, ré menor, bi menor, fá maior, sol, depois o lá menor, o si, depois o dó, se eu tenho isso na minha cabeça bem definido, sabendo, qual acorde que é maior, qual que é menor, etc, eu posso fazer essa contagem bem rápido. Então, se eu estou no dó, como é que eu faço dois graus para trás? Antes do dó, eu tenho o si, e antes do si, eu tenho o lá menor. Então, o acorde de lá menor, o lá menor com sétima, ele vai ser o acorde relativo do acorde de dó maior. Então, eu sempre vou fazer assim, se eu estou com um acorde maior e eu quero saber qual é o relativo menor, eu avanço dois graus para trás dentro do campo harmônico maior. E o acorde anti-relativo? Ele é o acorde que está dois graus à frente. Então, no caso de dó maior, eu vou avançar dois graus, eu tenho o ré menor, depois eu tenho o mi menor. Então, o acorde de mi menor com sétima, ele vai ser o acorde anti-relativo do dó maior. Então, eu tenho esses dois acordes, o lá menor, que é o relativo, o mi menor, que é o anti-relativo. Por que um é relativo e o outro é anti-relativo? Tanto o acorde relativo como o anti-relativo, eles têm uma semelhança muito forte com o acorde principal, que é as notas. Vamos ver aqui as notas que compõem cada um desses acordes. O acorde de dó maior com sétima, com sétima maior, ele é formado pelas notas dó, mi, sol e si. Essas são as notas que formam esse acorde. Já o acorde de lá menor com sétima é formado pelas notas lá, dó, mi, sol. E o acorde de mi menor com sétima é formado pelas notas mi, sol, si e ré. Então, essas são as notas que formam cada um desses acordes. Se a gente for reparar aqui nesses acordes, é fácil de ver que o acorde de lá menor com sétima tem três notas em comum com o dó maior com sétima. Olha só, ele tem as notas dó, mi e sol fazem parte tanto do acorde de lá menor com sétima quanto do acorde de dó com sétima maior. Então, eles têm muita semelhança. São três notas iguais. Só uma notinha diferente. E a mesma coisa acontece com o mi menor. O mi menor com sétima ele tem as notas mi, sol e si que o acorde de dó com sétima maior também tem. O mi, sol e si. Então, ele também tem três notas em comum com o acorde de dó com sétima maior. Então, e uma nota diferente. Então, a gente pode ver que esses acordes como eles guardam uma relação muito grande entre si, eles têm muitas notas em comum. é só por uma notinha que a gente poderia mudar e que a gente já transformaria um acorde no outro. É por uma nota modificando que a gente vai transformar um acorde no outro. E essa semelhança que eles guardam faz com que essa relação a gente possa ter nas funções harmônicas. Então, se eu sentir, se eu percebi que o acorde de dó com sétima maior, o acorde de dó maior, ele tem essa função tônica de estabilidade, de tranquilidade, então quer dizer que o acorde de lá menor, que é o relativo dele, também vai ter essa sensação de tranquilidade, afinal, ele é muito parecido, ele é um acorde relativo. E a mesma coisa a gente pode imaginar do acorde antirrelativo, porque ele também é bem parecido. Então, não é por acaso que o acorde de lá menor e o acorde de mi menor fazem parte da função tônica, porque um é o relativo e o outro é o antirrelativo da função tônica, principal, função forte, que no caso é o dó. E a mesma coisa a gente pode ver para os outros acordes. Só fazendo uma observação aqui, para eu descobrir o acorde relativo e o antirrelativo de um acorde maior é assim, eu faço dois graus para trás, eu tenho o relativo menor, o acorde relativo, e dois graus para frente eu tenho o acorde antirrelativo. Agora, se eu tivesse partindo do acorde menor, vamos imaginar que fosse o acorde de lá menor, o sétimo, aí nesse caso, se eu avançasse dois graus para trás, eu teria o acorde de fá e o fá seria o antirrelativo, então quando eu avanço para trás, em um acorde menor, eu tenho o antirrelativo e para frente eu tenho o relativo. No caso, começando em um acorde menor, os dois acordes, tanto o relativo como o antirrelativo vão ser maiores. Então é o contrário, eu comecei com um acorde maior, eu vou ter dois acordes, o relativo e o antirrelativo vão ser menores. E se eu comecei com um acorde menor, tanto o relativo como o antirrelativo vão ser maiores. E a direção que eu vou é o contrário, se eu vou para trás, no caso do acorde menor, eu tenho o antirrelativo e para frente eu tenho o relativo. No caso lá do que eu estava com um acorde maior, era o contrário. Mas aqui nesse caso, para não confundir muita cabeça, a gente vai se focar no relativo e no antirrelativo sempre de um acorde maior, porque eles são quem vai mais nos interessar aqui no estudo de funções harmônicas. Então eu só quis fazer essa observação para se tu quiser achar o relativo e o antirrelativo de um acorde menor, é assim que se faz. Mas aqui vamos se focar em um acorde maior, em um relativo e em um antirrelativo de um acorde maior. Então agora que a gente já viu o relativo e o antirrelativo da função tônica, a gente pode ver também quem são o acorde relativo e o antirrelativo da função dominante. Então é só fazer a mesma regra. Eu vou começar aqui do... Quem é a função forte? É o sol com sétima, né? Então já que o sol, que é o quinto grau, é a função dominante, eu vou avançar dois graus, uma hora eu vou retroceder, dois graus, dois graus para trás, eu vou achar o acorde relativo. Então se eu for contar, se o quinto é sol, atrás dele eu tenho o fá e atrás dele eu tenho o mi. Então o mi menor, menor com sétima, é o acorde relativo, relativo menor, do sol com sétima maior. Do sol maior com sétima. Então, e o antirrelativo vai ser dois graus para frente, que vai ser o si. Se eu avançar o sol lá, depois eu tenho o si. Então o si, o si meio diminuto vai ser o acorde antirrelativo. Daqui agora vocês já vão estar observando, ah tá, então é por isso que tu falou lá no início, por isso que eu falei que o acorde de mi menor, alguns teóricos defendem que ele também pode ser usado como função dominante, porque afinal ele é o acorde relativo da função dominante. Então ele tem muitas notas em comum, então ele poderia de certa forma ser considerado como o substituto da função dominante. Mas, por que existe uma controvérsia em relação ao mi menor? Porque o mi menor ele não tem o trítono, lembra que eu comentei lá do trítono? O mi menor ele não tem o trítono dentro dele, então o trítono é o principal responsável pela sensação de instabilidade. Então como o mi menor ele não carrega o trítono dentro dele, ele não tem assim tanta instabilidade na tensão. Já o acorde de o si meio diminuto ele tem o trítono, então ele também tem essa característica de tensão, por isso alguns teóricos gostam de dizer que ele tem a função meio forte, porque ele tem o trítono nele e já outros preferem dizer que ele é fraco, já que ele não é a forte, então ele é fraco. Mas ele é considerado como um substituto da função dominante, tranquilo. e o mi menor ali, apesar de ter bastante notas em comum com o sol com o sétima, ele não tem o trítono, então eu já não gosto de classificar ele como um substituto da função dominante, não me sinto confortável fazendo isso, mas depende do músico, cada um vai ter uma opinião em relação a isso. Bom, então faltou só ver os acordes relativos e antirelativos da função subdominante, no caso, a função forte da subdominante, que é o fá, eu tenho o relativo dele, que vai ser o ré menor, o ré menor com sétima, avançando dois graus, retrocedendo dois graus, dois graus para trás, e dois graus para frente, avançando dois graus, eu vou ter o antirelativo que vai ser o lá menor com sétima. Bom, aqui a gente, a gente já mostrou que o acorde de ré menor ele era um substituto, mas a gente não falou que o lá menor, ou o sexto grau, poderia ser um substituto para a função subdominante. Alguns cálermos defendem que ele é um substituto sim, um substituto com uma qualidade fraca, da função subdominante, mas a maioria dos autores prefere não colocar o sexto grau como o substituto da subdominante, justamente pelo fato de ele já pertencer, já ser um, já fazer parte, já ser um substituto da função tônica. Então, como ele já é substituto da tônica, e alguns até defendem que ele tem a função, uma qualidade meio forte, da tônica, então usar ele como o substituto da subdominante poderia gerar uma confusão, talvez, para o ouvinte, não vai passar a mesma ideia. Então, como tem uma certa controvérsia em relação a usar o sexto grau como substituto da subdominante, pelo fato de ele já ser usado como substituto da tônica, então ele acaba sendo deixado meio de lado, nesse caso, de substituir pela subdominante. Então, o segundo grau é bem mais útil para isso. tendo em mente isso, o que vai ficar esse tema de casa, que eu quero deixar esse tema de casa para você praticar agora, vai ser o seguinte, coloca em uma folhinha bem anotada quais são os acordes da função tônica, os acordes da função subdominante e da dominante, que eu passei aqui no vídeo, e agora você vai pegar uma música que você gosta, que você conhece, que você sabe a cifra dela, e você vai olhar para ela e vai classificar cada um dos acordes que aparecem na música pela sua função. Aqui eu mostrei o campo harmônico de Dó maior, mas se eu tivesse em outro campo harmônico, vou imaginar que fosse o campo harmônico de Sol maior. É só classificar, eu pego todos os acordes do campo harmônico de Sol maior, escrevo eles, e coloco os graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro, e agora é só usar aquela lógica, a função tônica vai ser o primeiro, o terceiro e o sexto grau, a subdominante vai ser o segundo e o quarto, a dominante vai ser o quinto e o sétimo. Então, olhando para isso, eu vou, então se o campo harmônico é de Sol maior, então os acordes de função tônica vão ser o Sol, vai ser o Mi menor, vai ser o Si menor, a dominante vai ser o Ré com sétima, vai ser o Fá sustenido meio diminuto, e assim por diante. Então, é só olhar ali os graus que tu pode focalizar com qualquer campo harmônico. Então, tu vai pegar essa música, que tu gosta ali e tal, vai olhar os acordes e vai, em cima de cada um dos acordes tu vai dizer, esse aqui é tônico, esse aqui é subdominante, esse aqui é dominante, e vai anotar isso. Aí agora, o segundo passo vai ser brincar com as substituições. Então, escolhe um acorde, vamos imaginar que estivesse lá com uma música em Dó maior, aí tu viu lá que em algum momento aparece o acorde de Sol com sétima, aí tu, opa, o acorde de Sol é dominante, o Sol com sétima, no campo harmônico de Dó maior. Então, aqui eu posso pegar esse acorde e trocar ele pelo Si meio diminuto, vamos tentar tocar aqui no lugar do Sol com sétima, tocar o Si meio diminuto. Então, eu vou tocar e cantar a mesma música, só que no lugar do Sol com sétima, eu vou tocar o Si meio diminuto e vou ver como fica. Tu vai ver que essa substituição vai passar aceita pelo teu ouvido, tu vai sentir assim, ó, encaixou bacana, né? Porque a sensação que ele provoca vai ser a mesma. E isso vale para todas as outras funções, né? Então, se eu tiver no campo harmônico de Dó maior, aí ele tem uma acorde de Fá. Opa, já que é o Fá, eu posso trocar ele por outra função subdominante além do Fá. Qual é? Ah, é o Ré menor. Então, no lugar do Fá, eu vou tocar Ré menor, ver como fica. Aí ele está tocando a tua música, tá, agora seria Fá, vou tocar Ré menor. Pá, toca, continua cantando a música do mesmo jeito, tu vai sentir ali que também vai passar tranquilo, teu ouvido vai aceitar, ó, esse acorde encaixa bem, vai ser uma opção interessante para tu usar. Então, isso, só com esse conhecimento você vai poder brincar assim, harmonizando as músicas, né? Trocando os acordes de lugar ali, dando uma brincada e tu vai ver como a sensação que os acordes provocam nos ajuda na hora de compor, né? Na hora de sentir qual o acorde encaixar. E à medida que tu treina isso e pratica e treina as substituições, tu vai ver como vai ficar muito mais fácil tirar as músicas de ouvido. Porque daqui a pouco tu vai estar ouvindo uma música, tu vai ter identificado, de repente, o tom da música, só que daí, tá, agora vamos tentar achar os outros acordes. Aí tu sentiu, assim, um acorde tenso. Agora deu aquela sensação de tensão. Então tu já sabe, ah tá, é dominante. Se eu já sei qual é o tom, ah, o tom é Fá maior. Ah tá, então se eu tô sentindo agora a sensação dominante, deve ser o acorde de Dó com sétima, né? Porque o Dó com sétima, ele é a dominante no tom de Fá maior. Então, sabendo a sensação dos acordes, vai ser muito fácil de identificar. Isso aqui é tenso, então é dominante. Isso aqui é tranquilo, então é tônico. Então, a gente já vai ter muito menos opções, tu vai ficar olhando ali, tá, então se a sensação é de tranquilidade, são só essas opções que eu tenho aqui, são esses acordes aqui que eu posso, que eu posso, que pode ser só eles, né? Eu não vou mais ficar pensando, ah, qual acorde será que é? Pode ser qualquer um dos sete acordes do campo harmônico. Não, vão ser de repente só dois ou só três, né? São as opções que eu tenho que encaixar. E caso tu erre, vou imaginar que a banda tá tocando, tá tocando de surpresa uma música, né? Ah, vou ter que acompanhar aqui, a gente tá tentando pegar tudo de ouvido ali. Mesmo sem tocar o acorde exato, de repente tu sentiu ali que o acorde é, é um acorde que não é nem tenso e nem, e nem tranquilo. Então, ah, então deve ser subdominante. Aí tu arriscou ali, no caso de dó menor, arriscou o fá, né? Que é o subdominante. Mas não era fá, era ré menor. Tudo bem, foi um erro ali, foi. E a banda toda tocou, tocou ré menor e tocou fá. Só que é um erro que não é um erro esdruxo, né? Porque eles têm a mesma sensação. Então não vai ser uma coisa tão dissonante, distoante. Agora, se tu tocasse uma função dominante, tocasse o sol 7, né? Chutando ali na hora, aí já ia ser bem mais complicado, porque tu ia passar uma sensação diferente. A banda inteira ia estar tocando uma sensação de subdominante e tu ia estar tocando uma sensação dominante. Então tu ia estar muito distoante em relação à banda. Então tu dominar bem as funções harmônicas ajuda muito nessa questão também, tá? Então, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Pratiquem esse exercício em casa aí, com as músicas, substituindo. E aguardem essa série de funções harmônicas. A gente está sempre começando esse assunto de harmonia funcional. Tem muita coisa bacana para estudar ainda desse assunto, desse tema. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí